O sol entrou no signo de gêmeos e nós temos uma grande oportunidade de explorar possibilidades na nossa comunicação e na nossa vida. Então se você quer entender como você pode aproveitar esse trânsito do sol da melhor forma, vem comigo que nesse vídeo eu te dou várias dicas e ainda te conto os principais aspectos que o sol em gêmeos vai fazer nesse próximo ciclo, que vai do dia 21 de maio até o dia 21 de junho de 2023. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rize e esse é um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então se você gosta de astrologia e ainda não é inscrito aqui no canal, já clica no botão para se inscrever e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e conteúdos que eu trago por aqui. E nós temos então a temporada de manhã no céu no dia 21 de maio, o sol entrou no signo de gêmeos, uma energia que vai nos acompanhar aí pelo próximo mês até o dia 21 de junho. E nesse vídeo então a gente vai falar como a gente pode aproveitar essa energia no nosso dia a dia. E também eu vou dar várias dicas de atividades que a gente pode fazer para aproveitar a energia gemeliana na nossa vida e no nosso mapa astral, para desenvolver o nosso mapa astral. E também vou falar sobre aspectos importantes que o sol em gêmeos vai fazer aí ao longo desse ciclo, ao longo desse mês. Então vamos lá. Quando o sol entra no signo de gêmeos, todos nós ficamos mais curiosos, mais inquietos, a gente tem mais ideias, a gente quer explorar a nossa comunicação, a gente quer conversar, a gente quer trocar, a gente pode ficar até mais flexível, né? É um momento que não influencia só os gemelianos, tá? O trânsito do sol em gêmeos no céu, ele influencia todos nós. Então todos nós queremos criar mais movimento na nossa vida, a gente quer, a gente pode usar um pouco mais a racionalidade para ver as coisas. E é um momento em que a gente tem que sim explorar a nossa comunicação, explorar as nossas ideias, aproveitar para aprender coisas novas, para pensar em novas possibilidades, em novas oportunidades de fazer as coisas, criar mais movimento na nossa rotina, ser um pouco mais flexível, se adaptar melhor, ser mais racional para algumas coisas. Todos nós podemos aproveitar para despertar a energia gemeliana na nossa vida. E, como eu sempre falo para vocês, nós todos temos todos os signos do zodíaco no nosso mapa astral. Então, para você entender qual que é a área da sua vida que o sol em gêmeos vai estar trazendo lá, o brilho, o calor, a consciência, já vai para o seu mapa astral e identifica qual é a casa astrológica que você tem o signo de gêmeos. Podem ser duas, tá? É super normal. E também identifica se você tem sol, lua, ascendente ou algum planeta, algum ponto importante do seu mapa no signo de gêmeos. Porque enquanto o sol está transitando por ele, ele vai trazer uma atenção maior para essa área da sua vida. O sol na astrologia, ele simboliza, ele traz brilho, ele traz calor, ele traz consciência, ele traz razão. Ele ilumina, de fato, essa área da nossa vida. E a gente sabe, né, que o sol, ele demora, o sol, né, no nosso mapa astral, para dar a volta completa, é um ano, né, que a gente tem ainda o mapa da revolução solar, que a gente tem o mapa todo ano no nosso aniversário. Então, ao longo desse um ano, o sol vai trazendo esse brilho, essa clareza e essa consciência para todas as áreas da nossa vida. Então, olha que legal, se a gente puder aproveitar agora, então, ah, que legal, vou dar um exemplo, né. Ah, o sol está transitando pela minha casa 6. Que interessante, a casa 6 fala sobre a saúde, a rotina, o trabalho. Como é que eu posso aproveitar o sol, né, em gêmeos transitando pela minha casa 6? Então, será que eu posso explorar melhor a minha comunicação no meu trabalho, no meu dia a dia? Eu posso refletir, será que eu tenho me comunicado, me expressado direito? Será que eu posso aprimorar isso? Será que a minha comunicação tem sido afirmativa, né? Será que as pessoas entendem o que eu quero dizer? Será que eu posso, se eu sou tímido, de repente, será que eu posso trabalhar formas de me apresentar? É um ótimo momento para você explorar novas ideias, novas possibilidades dentro do campo do seu trabalho, né. É um momento em que você pode criar mais movimento para a sua rotina. Será que você está caindo na rotina e fazendo todo dia, sempre igual, né, sabe, que nem a música? Gêmeos pede movimento e, às vezes, se você tem, inclusive, gêmeos na casa 6 e você está numa rotina, aquilo pode estar te desmotivando. Então, será que você pode criar atividades diferentes, mais movimento, encontrar pessoas, passar, né, aproveitar o sol transitando ali para participar de alguns eventos de networking, de repente, fazer negócios? É uma boa forma de aproveitar esse trânsito. Estou dando aqui uma ideia para vocês. E, é claro, se você ainda não sabe, né, olhar onde você tem gêmeos no seu mapa astral, vou deixar aqui o vídeo que eu tenho sobre as casas astrológicas. Lá eu te ajudo a identificar um trecho do seu mapa astral e também te dou o significado de cada uma dessas casas para você ir fazendo essas associações. Do signo de gêmeos, que, então, é investir na troca, é investir nas conversas, na comunicação, na multiplicidade, né, de possibilidades, em novas oportunidades, ampliar o meu campo de possibilidades, né, é ter mais flexibilidade, é ter mais adaptação, é usar mais a minha racionalidade, a lógica e a resolução do problema nessa área da sua vida. Tá certo? E aí, se você tem planetas em gêmeos, também o Sol acaba vindo e trazendo um pouco de clareza para aquela parte do nosso ser, porque a gente sabe que os planetas na astrologia, eles representam aí uma parte do nosso ser. Então, eu, por exemplo, eu tenho Quirum em gêmeos. Então, o Sol, ele transita e a gente sabe que Quirum é a nossa dor, mas é a nossa cura. Então, quando o Sol vem ali, ele ilumina tanto a dor quanto a possibilidade de cura. E aí, eu posso, inclusive, nesse momento, ter mais clareza de qual é a minha dor para eu poder trabalhar na cura, né, para eu poder trabalhar ao meu favor nesse momento. Então, é o momento em que a gente pode aproveitar. Olha lá, se você tem planetas e quais são as casas astrológicas no seu mapa astral, onde você tem o signo de gêmeos. É uma área da sua vida que vai receber um brilho, né, ao longo desse ciclo de 21 de maio a 21 de junho. E você pode aproveitar para colocar toda essa comunicação e esse movimento geminiano para a sua vida. Mesmo que você não tenha o Sol no signo de gêmeos. A gente, todo mundo tem gêmeos no mapa natal e a gente pode aproveitar, então, esse mês para vibrar nas melhores vibrações. Lembrando, né, que tudo é luz e sombra. Então, quando o Sol está no signo de gêmeos, a gente também pode ficar muito ansioso, querendo fazer mil atividades ao mesmo tempo. Sabe aquelas abas, assim, tenho 15 abas abertas no meu computador e eu não estou conseguindo finalizar nada. Eu começo uma coisa, eu começo outra. Então, vai ser importante também trabalhar o foco para poder não dispersar com essa facilidade, né, e não ficar ansioso querendo fazer mil tarefas ao mesmo tempo, tá? E também trabalhar o foco porque são tantas possibilidades interessantes. E como a gente fica mais curioso nessa época, Nossa, olha que legal isso, nossa, olha que legal aquilo, qual caminho que eu escolho, né? A gente está falando sobre ampliar as possibilidades, né, de fazer as mesmas coisas todo dia, de criar movimento na rotina. O que será que é melhor, né? Então, usar o foco para você escolher um caminho. Porque tem tanta coisa interessante que pode ficar difícil de escolher, tá? Então, a multiplicidade pode dar dificuldade de entender o que é melhor. E aí, tenta usar o foco, a intuição, o instinto, olha, escuta o coração e vai, tá certo? E aí, o que eu quero também falar para vocês é dos trânsitos, né? Os trânsitos importantes que a gente vai ter ao longo desse ciclo, para a gente ficar um pouco ligado em como que essa energia geminiana também vai estar se dispondo no céu. Então, para começar, eu quero lembrar que a gente tem a temporada geminiana, né? O sol entrou no signo de gêmeos dois dias depois que a gente iniciou a alunação taurina. Então, a gente tem um mix da energia de touro e gêmeos no céu, o que eu acho muito legal e muito positivo para a gente, porque a gente está com o céu bastante taurino, né? A gente tem Mercúrio em touro, Júpiter em touro, Urano em touro, Nó do Norte em touro e vivendo a alunação taurina. Então, é uma alunação que nos convida à materialização dos nossos sonhos, a realização, ao trabalho, né? A mão na massa, a paciência, a persistência, a determinação, mas a gente pode estar ali um pouco apegado a algumas coisas. Então, o sol em gêmeos, ele vem trazer dinâmica, vem trazer movimento para esse céu bastante taurino. E vai ser muito interessante, porque ao invés de ficar apegado com medo, de arriscar medo de fazer coisas novas, é justamente o momento de, com certa segurança, né? Que todo esse céu taurino pede, a gente buscar aí novas formas de realizar os nossos sonhos, né? O que eu gosto sempre, essa combinação para mim, é muito para a gente aprender que não tem um único caminho possível para se alcançar um objetivo. E que gêmeos querem nos mostrar que tem vários caminhos que você pode pegar, várias formas de chegar no mesmo objetivo, de alcançar o mesmo objetivo. Então, é a forma da gente explorar a nossa comunicação, as nossas ideias, os nossos pensamentos, trocar, conversar com pessoas, para buscar esses caminhos alternativos. Às vezes, não ficar assim, sabe? Só tem uma forma, é uma forma mais segura. Será que também não tem uma outra forma que vai me dar uma certa segurança, mas vai me fazer, inclusive, aprender coisas novas? Olha que interessante que pode ser esse novo caminho, tá certo? E aqui, a gente tem também, então, logo que o Sol entra no signo de gêmeos, a gente vai ter o Sol fazendo dois aspectos muito positivos, com Marte em Leão e com Plutão em Aquário. E por que isso é tão importante? Porque, ao mesmo tempo, a gente tem um aspecto super tenso no céu, que é uma quadratura em T, entre Marte em Leão, Plutão em Aquário e Júpiter em Touro, né? Os dois estão fazendo uma oposição, Marte e Plutão, e os dois estão quadrando Júpiter. Então, é um aspecto que eu expliquei melhor sobre ele no Energias essa semana, que eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Mas é um aspecto que pode potencializar e ampliar conflitos que já existem. O pavio de todo mundo está curto. E justamente esses aspectos positivos que o Sol em Gêmeos está fazendo com Marte e com Plutão, ajuda a gente a usar mais a nossa racionalidade, usar a racionalidade, usar a lógica e a praticidade para não cair em conflito desnecessário e para ter jogo de cintura, flexibilidade e adaptação para poder lidar com um pouco desses conflitos. E tentar focar um pouco na resolução do problema. Às vezes não adianta ficar buscando um culpado, ficar brigando, ficar gastando energia com um conflito, com uma briga que não vai levar a lugar nenhum. Às vezes é melhor a gente focar em um resultado, focar em vamos resolver, né? Vamos resolver como que a gente pode, com flexibilidade, com adaptação, explorando ali o campo de possibilidades, resolver esse problema. Então, logo no comecinho, tá? Entre os dias 21 e 23 de maio a gente tem o trígono e entre os dias 21 e 26 de maio a gente tem o cestil. Então, entre 21 e 26 a gente tem esses aspectos positivos que estão ajudando a gente a lidar com esse aspecto de tensão que está acontecendo no mesmo tempo. Entre os dias 26 e 28 de maio a gente vai ter o Sol em quadratura com Saturno em peixes, tá? Quadratura é sempre um aspecto também desafiador, mas ele é um aspecto que, assim, fala assim, olha, tá difícil, você vai ter que se mexer, você vai ter que criar um movimento, você vai ter que, né, fazer acontecer. Não dá pra ficar esperando aquilo acontecer. Então, logo no dia 27, né, esse aspecto está acontecendo entre os dias 26 e 28 e no dia 27 a gente tem a Lua ficando crescente em Virgem. Ajuda muito porque a Lua crescente é justamente isso, né, é a gente criando um movimento em direção às coisas, querendo que as coisas aconteçam. E Saturno em peixes é justamente a gente materializar e realizar os nossos sonhos. A mesma dinâmica e a mesma temática taurina que a gente está vivendo agora, né, porque Saturno é o comprometimento e peixes são os nossos sonhos. Então, o Sol fazendo uma quadratura, no meu ponto de vista, é justamente aquele mesmo convite, o Sol em Gêmeos te falando assim, escuta, amplia aí o seu campo de possibilidades, conversa com as pessoas, entende caminhos alternativos, não fica presa numa única forma de fazer as coisas. Pra mim, esse aspecto, né, entre esses dias vai de novo reforçar a nossa necessidade de ampliar os nossos horizontes, né, e a gente faz isso como? Explorando a nossa comunicação, aprendendo coisas novas, conversando com pessoas que têm um ponto de vista diferente, que vão agregar, né, não tem certo ou errado, tem um caminho que a gente escolhe, então a gente pode escolher caminhos diferentes que no final a gente vai ter o mesmo resultado que vai ser bom e positivo pra gente. Então, acho que esse aspecto, ele vem reforçar uma temática forte que a gente está vivendo ao longo dessa dinâmica e a touro e gêmeos no céu. E, entre os dias 9 e 11 de junho, a gente vai ter, então, o sol fazendo um cestil, que é um aspecto positivo com o Quirão em Ares. A gente sabe que Quirão é uma dor, né, é uma ferida, é um... E o sol transitando em cima de Quirão, ele vem trazendo um pouco de clareza, ele vem trazendo um pouco de... iluminando, né, qual que é essa dor, qual que é essa ferida, e também qual que é a possibilidade de cura. E pra gente encontrar a cura pras nossas dores, e um Quirão em Ares é normalmente uma dor individual, né, relacionada à nossa individualidade, à forma como a gente se coloca diante da vida. Então, o sol em gêmeos vai falar assim, vamos pensar diferente, vamos ser um pouco mais prático pra lidar com isso, né, vamos dar a cara pra bater, vamos ter um pouco mais de flexibilidade, vamos criar movimento, vamos criar movimento pra fazer as coisas acontecerem. Então, ao longo desses dias vai ser interessante, porque a gente pode, algumas feridas e algumas dores podem vir à tona, mas também é uma oportunidade da gente buscar formas de curar essas dores, tá certo? E pra finalizar esse vídeo, então, eu queria trazer aqui pra vocês algumas dicas de como estimular a energia geminiana na nossa vida, tá? Então, como eu falei, aproveite pra conversar com pessoas diferentes, seja na sua vida pessoal quanto no trabalho, aproveite pra fazer, participar de eventos de networking, participar de eventos da sua área, por exemplo, conhecer pessoas novas, assistir palestras, procurar novos conteúdos no YouTube, procurar novas formas de aprender, então, ler livros, e assim, às vezes é um livro que você tá lendo, que é um livro de romance, não tem nada a ver com trabalho, mas aquilo te traz um insight, porque você tá estimulando o seu intelecto, né, então, ler, assistir séries e filmes que te interessam, que possam agregar de alguma forma, como eu falei, vídeos no YouTube, ampliar o seu conhecimento de alguma forma, tá? Se possível, faça uma viagem de final de semana, faz um bate-volta pra algum lugar, respirar novos ares, também é uma forma de buscar insights e ideias, né, gêmeos é um signo de ar, então, respirar novos ares pode ser muito interessante, e se não for possível, então, por exemplo, todo dia você vai pro trabalho e faz o mesmo caminho, será que você pode pegar um outro caminho, talvez que vai demorar 10 minutos a mais, mas que você vai passar por lugares diferentes, que aquilo pode te estimular, né, de uma forma diferente, pode ser interessante, então, é respirar novos ares, buscar novas rotas e novos caminhos, pode ser interessante também, e de certa forma, no geral, faça atividades que estimulem o seu intelecto, que estimulem as suas ideias, seus pensamentos, a sua comunicação de alguma forma, trabalhe essa comunicação, faça um brainstorming com você mesma, e amplie aí as possibilidades intelectuais, trabalhe bastante a mente, pra você, inclusive, ter mais jogo de cintura, né, quando aparecer um imprevisto, você não ficar, meu Deus, meu Deus, acabou agora, não, calma aí, vamos focar em resolver, vamos buscar possibilidades, e quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente busca conhecimento, e a gente aprende, mais conteúdo a gente tem pra ajudar a gente nesses momentos, tá certo? Então é isso, é essa mensagem que eu queria trazer pra vocês, sobre, né, a temporada geminiana no céu, que vai então do dia 21 de maio, até o dia 21 de junho, e se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui, e me conta nos comentários, qual é a casa astrológica que você tem gêmeos, e se você tem algum planeta em gêmeos, e como que você acha que você pode trabalhar essa energia geminiana na sua vida, ao longo desse ciclo, ao longo desse mês. E também já encaminhei esse vídeo, pra crescer um amigo que ama astrologia. Um beijo, e até a próxima.